Durante o show, hoje a gente tem vivido uma fase muito especial com a música Ela. A música Ela é uma música que teve uma primeira versão gravada pelo Sorriso Maroto mesmo em 2012. Essa música não teve uma oportunidade de performar no rádio, o digital ainda era algo muito, muito, muito tímido ainda. E a gente começou a viajar com a turnê Sorrisos Antigas e aí dentro da turnê a música foi ganhando um gás, foi ganhando uma força com os fãs, com a galera que curte o nosso som. E a gente gravou um projeto chamado Sorriso Eu Gosto no Pagode e aí a gente teve a oportunidade de registrar novamente essa música numa versão 100% inédita, que é um encontro do Sorriso Maroto com Ferruge cantando a música Ela. E essa música hoje é uma das músicas mais ouvidas do Sorriso, mais tocadas na programação da Rádio Dia. A gente está muito feliz e eu acho que hoje é o momento mais esperado das nossas apresentações. E por onde? O que você espera? Esse ano de 24 a gente tem, já no primeiro semestre, uma série de novidades. A gente já começou o ano a todo vapor. A melhor das novidades é que a gente volta em cartaz com a turnê Sorrisos Antigas. Ela inicialmente começou com uma turnê comemorativa dos nossos 25 anos, que comemoramos no ano passado. Mas a nossa química com a plateia foi tão interessante que a galera queria mais. E obviamente a gente se empolgou com isso e a gente se sentiu na obrigação gostosa de não, temos que fazer mais, vamos fazer mais. Aí fizemos o registro desse show que a gente lança no primeiro semestre. No primeiro semestre do Anistém, volta do show Sorrisos Antigas. A gente tem lançamento do audiovisual, DVD para os mais antigos, do show Sorrisos Antigas e muito mais. A gente tem lançamento do Anistém, volta do Anistém.